Música Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo Que é isso, amor? Música Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo Que é isso, amor? Música 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 Apaga, apaga, apaga a luz, apaga tudo Apaga, apaga, apaga a luz, apaga tudo Apaga, apaga, apaga a luz, apaga tudo Para, 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 para